Olá meus amigos e minhas amigas do YouTube, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Betinho Pitaias. Eu sou o José de Oliveira, falo aqui da cidade Vermelho Novo, Minas Gerais. É hoje né gente, a gente vai mostrar para vocês aqui um pé de pitai da gente, que está produzindo aqui praticamente em cima da água. Algumas pessoas me perguntam se pode estar plantando pitai em lugares frios, em lugares mais úmidos. Gente, pode sim. O importante é o seguinte, você não pode plantar onde imposta a água, onde vai ter água encharcada. Vocês podem ver que esse pé de pitai aqui está plantado em volta desse posto de peixe. E como vocês podem ver, tem bastante pitai. Aqui gente, é uma Amazonas Teruana. Vocês podem ver, tem três pitaias nesse cladóide aqui. Tem mais três aqui, nesse aqui. E está aqui gente, praticamente em cima do posto de peixe aqui, onde a terra é bem úmida. Vou pedir minha esposa para focar bem o pé aqui. Como vocês podem ver aqui, está praticamente aqui em cima da água gente. Eu vou medir aqui para vocês verem. Não tem nem 20 centímetros de terra aqui gente, para chegar no poço. Então está muito próximo a água aqui. Vê se a minha esposa consegue mostrar para vocês aqui. Onde tem água aqui. Vê se você consegue focar. Está vendo gente, tem água por debaixo do pé, desse pé de pitai aqui dessa Amazonas. E como vocês podem ver aqui, não atrapalhou a planta a produzir. Produziu frutos bonitos. A planta está com vigor muito bom. Papai, tem água ali papai? Tem água, tem... Será que tem sapo aí? A mamãe tem medo de sapo? A mamãe é medrosa? Hein? É sim. E o papai? É com a Lívia. E a Lívia? Com a Lívia. A Lívia também não tem medo não. Tive um arranque aqui gente, mais cedo. Com uma dificuldade para a minha mulher ter coragem de vir cá filmar. A Lívia nem se importa, né Lívia? A Lívia não tem medo de sapo, não tem nada? Tem. Você tem medo de sapo? Não. Ah, e a mamãe? A mamãe tem, né? A mamãe é medrosa? Sim. E a Lívia? Não, isso é o colajão. E o papai? Colajão. Aí. Voltando no assunto aqui gente, como vocês podem ver, se for um lugar frio, que não vai empossar a água em cima aqui, pode se plantar a pitaia tranquilamente, porque as raízes da pitaia é superficial, então elas não estão chegando nem a vincar embaixo na água. É lógico que essa humildade aqui está ajudando, né? A planta fica bonita, fica vigorosa. Agora, se essa água tivesse empossada aqui, aí sim, aí ia zedar as raízes da pitaia e consequentemente depois ela ia murchando, murchando até vinha morrer, né? Mas em lugares úmidos, né? Desde que pegue a luminosidade, vocês podem ver que não atrapalhou a planta produzir não. O que foi, meu bem? Pode perguntar. Os peixes. Os peixes? Quais os peixes que tem aqui no poço? Silápia, lombari, carpa, pintado. Então gente, é isso, tá? Hoje a gente não vai nem estar pesando as pitaias não, porque o vídeo é mais para mostrar para vocês aqui, né? Que realmente em lugares frios podem estar plantando pitaias, que ela vai bem sim, não tem problema. E como eu disse, gente, aqui é uma Amazonas peruana. Esses frutos aqui devem estar na casa aí de 500 gramas, 500 e poucos gramas. Tem maiores, né? Eu até pedi minha esposa para pegar uma ali, ó. Para me mostrar para vocês. Essa deu quase 700 gramas, gente. Essa aqui, ó. Deu quase 700 gramas, essa Amazonas aqui, ó. Muito grande essa Amazonas. É uma variedade que está surpreendendo a gente aí. Tanto que a gente já mostrou ela em lugares com sol, no pé de coco. E agora a gente está mostrando ela aqui, perto do lugar mais frio aqui, né? E ela está se adaptando bem. A Lívia vai pegar ela no buraquinho aqui, ó. Aqui está toda a vermelha. Isso aí é porque eu estava perto de uma outra pitaias vermelha. Daí é a Amazonas peruana. Ó, gente, ó. Obrigado a todos vocês que estão inscritos no meu canal aí. E agora eu vou dar um mergulho aqui, ó. Aqui amou o papai. De novo, vai.